E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top nessa noite de sabadão, exatamente. Galera, vou estar mostrando um novo método que surgiu logo após ontem eu ter postado o glitch da gente estar fazendo merge para aeronaves, exatamente. Esse glitch surgiu logo de madrugada, exatamente, de uma maneira muito simples e fácil de fazer aeronaves. Mas um único detalhe é que só dá para fazer aviões, tá galera? Helicópteros, tentei dezenas de vezes e não consegui. Mas já é alguma coisa se você quiser fazer um avião moded, qualquer aeronave, tá galera? Mas essas aeronaves têm que estar dentro do seu hangar. Eu vou mostrar detalhadamente. E o melhor, todo mundo estava postando vídeo aí que tem que passar a aeronave para o amigo para estar salvando. Este método não necessita disso. O que a gente vai precisar? O centro de operações móvel moded. Se você tiver o seu centro de operações móvel moded, você vai fazer a sua aeronave moded. E pode fazer também através do Terrorbyte. É, se ele for moded, também vai passar toda a tonagem para a aeronave. E também pode fazer através do Avenger, ok? Então aproveite, porque a qualquer momento a Rockstar vai tirar isso aí. A gente vai precisar ter o nosso submarino Kossatka, o russo Kossatka, tá galera? Para que tudo dê certo. O que mais que a gente precisa? Obviamente o hangar, como eu já tinha dito, como é que, né? Porque a gente precisa ter as aeronaves que a gente quer modear lá dentro. Mas tem que estar cheio. Ah, muita gente ficou na dúvida de como fazer, né? De encher o hangar com aeronaves. Primeiro, você vai lá para frente do hangar, ok? Se você não tiver o Buzzard, você tem que comprar o Buzzard ou qualquer outra aeronave da Pegasus barata que você possa ter. Por exemplo, eu no meu caso aqui, eu tenho este helicóptero que é o Swift. É bem mais barato do que o Buzzard, tá? E aí a gente chama pela Pegasus este helicóptero, tá? Aí solicita através do motoclube uma moto, tá galera? E o que a gente tem que fazer é isso aqui. Pegue o veículo da Pegasus e vai armazenando dentro do seu hangar. Se o seu hangar estiver vazio. E vai dar aquela mensagem que a aeronave da Pegasus foi convertida em aeronave pessoal. No meu caso aqui, o meu hangar estava vazio. Então, eu precisei fazer isso aqui 20 vezes. É o número de aeronaves da galera que comporta dentro do hangar. Então, para encher ele, tem que fazer isso aqui 20 vezes solicitando toda hora uma aeronave da Pegasus. E aí vai estar lá que a aeronave foi convertida em aeronave pessoal. Ok? Ok? Tirando a dúvida aí de muitos. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu coloquei para entrar no menuzinho, tá? Vou vir no centro de operações móvel e vou fazer uma modificação na cabine. Seja ele a blindagem ou o freio. Olha só a bolinha no canto inferior direito. Diferente dos outros métodos que estavam postando aí, a gente não pode sair com o centro de operações móvel lá para fora, entrando nele. Porque senão a gente toma uma tela preta infinita. Chegando aqui fora, o que a gente vai fazer? Abra o menu de interação, tá galera? E vamos solicitar o centro de operações móvel. Olha só, as aeronaves. Já vou deixar no ponto a que eu vou estar pedindo aqui, tá? Para deixar tudo no jeito. Ok? Centro de operações móvel e solicite o seu centro de operações móvel. Vamos aguardar ele aparecer no mapa. É simples, porém, tem que ser rápido, tá galera? Não pode demorar. Olha só, apareceu no mapa para mim o meu com, tá? Está aqui, bem pertinho. Agora, prestem atenção. Vou abrir o menu de interação, tá? E vou devolver o meu centro de operações móvel. Olha só. Devolvo. Assim que eu devolver, rapidamente eu vou no Cossática. Olha só. Devolvi. Menu de interação, propriedades móvel e Cossática e fico em cima de solicitar. Assim que der a opção de solicitar, tem que ser ligeiro. Solicite e imediatamente vai solicitar a aeronave. Olha só. Solicitei. Venho em veículos e... Bum! Tem que ser rápido. Olha só que ela tem que demorar um pouco a aparecer no mapa. É porque deu certo. Se ela aparecer imediatamente, tá galera? É porque foi muito devagar, tá? Então agora que ela apareceu para mim, tá galera? A minha aeronave, que eu vou estar fazendo o mod. Vou só solicitar aqui o Sparrow, né? Para que a aeronave não suma. Ok? Que a gente solicitou. E aqui tem um detalhe para quem está fazendo com o centro de operações móvel. Tem o tempo do mecânico para estar solicitando ele novamente. Então, antes eu vou mostrar aqui que esse Sea Breezy, que é uma aeronave de porte pequeno. Não é mod, tá? E vai pegar todo o mod do meu centro de operações móvel. Insano e muito top. Aproveite, tá galera? Porque a qualquer momento a Rockstar vai retirar isso aí. Olha só, entre na aeronave, aperte o menu de interação, tá? Venha em propriedades móvel. E olha só quando eu venho no centro de operações móvel para estar solicitando. Ainda falta dois minutinhos. Então, eu vou fazer um leve corte aqui para acelerar esse tempo. Mas tem que esperar o tempo do centro de operações móvel. Ok? Olha só. Já fiz aquele cortezinho básico. Vai me dar ali a opção. Olha lá que está acabando. Tá? Acabou agora o tempo. Eu venho aqui e solicito o centro de operações móvel. Agora, prestem atenção que é onde tudo acontece. A mágica, galera. Prestem atenção. Olha só. Insanamente muito top. A aeronave vai aparecer sempre onde o seu com ou o seu Avenger ou o seu Terrorbyte aparecer. Ok? Então, olha que insano. Como eu tinha dito, tá galera? Nos vídeos que eu vi anteriormente, mais cedo, todo mundo estava salvando as aeronaves, passando para o amigo. Mas não tem necessidade de fazer isso, galera. O glitch é inteiramente solo. E vou mostrar como se salva a aeronave que a gente acabou de fazer. Simples e fácil. Ok? Então, eu vou ligar para o mecânico. A gente liga para o mecânico. Vamos lá. Vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar qualquer aeronave. Ou melhor, qualquer veículo. Tá, galera? Que talvez vocês queiram perder. Eu vou solicitar, por questões de segurança, uma ELEGE. Tá? Então, olha só. Eu vou solicitar uma ELEGE RH8 por questões de segurança. Porque eu fiz, tá galera? Algumas vezes. E este veículo sumiu. Tá? As vezes que eu fiz, os outros que eu tinha desapareceram. Então, eu sugiro que façam com carros grátis. Tá bom? Então, volto para dentro da aeronave. E aonde a gente vai agora? É, galera. Simples e fácil. Tá? A gente precisa ir diretamente para o nosso hangar. Exatamente. Por isso que o hangar tem que estar completamente cheio para a gente não pegar vagas bugadas. Ok? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Tá? Para que a gente possa chegar mais rápido. Não vou cortar. Só vou mesmo acelerar. Galera. Para estar fazendo isso. Para estar salvando o veículo, né? Essa aeronave lá no hangar. Precisa ter um veículo pessoal na sessão. Senão, a gente não consegue colocar a aeronave lá dentro do hangar. Ok? Tá dada a explicação aí. Então, é simples. Porém, tem este detalhe aí. Tá, galera? Olha só. Já estou chegando aqui dentro do hangar. Ou melhor, no hangar. Né? E logo que a gente se aproxima, já vai dar a opção de colocar a setinha da direita, galera. Olha lá. Que insano. Ok? Olha só. Então, hangar cheio, eu confirmo. E a gente vai substituir em cima da própria aeronave que a gente acabou de criar. Ok? É, da base. Se a gente entrar aqui com a aeronave sem estar cheio, tá, galera? Vai tomar tela preta infinita. Olha lá. Eu tenho o meu Sea Breezer, que é o Sea Breezer normal. Tá? Eu vou colocar em cima dele. Tá, galera? Olha só que insano. Tá? É como se a gente duplicasse a nossa aeronave. Ok? Olha só. Já está salvo. Tá, galera? O nosso veículo. Muito top que a gente acabou de fazer. Então, não precisa de GC2F para estar passando para o amigo para estar salvando. Ok? Então, galera, like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. E obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.